O Nascimento de Alguém gera esperança para a transformação do mundo. Essa nova vida ainda frágil precisa de cuidados. Ser alimentado, acompanhada no início de sua jornada. Essa nova vida precisa de você. Discipulado, o coração da igreja. A Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E para nós sempre é muito bom podermos estar com você, contarmos com a sua companhia e falarmos um pouco mais a respeito do discipulado. Que é um trabalho maravilhoso, que é desenvolvido pela Igreja Assembleia de Deus em Joinville e também por diversas igrejas. Mas especificamente dentro dessa visão do discipulado para o Brasil. E também com o nosso material, a lição bíblica, conhecendo o amor de Deus. Eu convido a você a ficar conosco por mais alguns instantes. Nós vamos ter momento de oração, de louvor a Deus. Também um bate-papo a respeito da Palavra de Deus no tema Jesus Cristo, o Senhor. E a Palavra de Deus diz que nós devemos confessar Jesus como Senhor. Que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o que significa ser Senhor? Senhor faz alusão aos senhores da antiguidade que tinham à sua disposição escravos e servos. E esse Senhor era soberano em suas decisões, em sua vontade. E ele tinha então pessoas que o serviam. Jesus Cristo como Senhor vai muito além dos senhores humanos. Porque Jesus como Senhor significa que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus é mais do que simplesmente um profeta. E Jesus é muito mais do que simplesmente o nosso Salvador. Para você ter uma ideia, a Bíblia Sagrada fala no Novo Testamento, Jesus como Salvador, apenas três vezes. Agora, todas as outras menções a respeito de Jesus apresentam Jesus como Senhor. Isso é muito importante porque além de nós termos Jesus como nosso Salvador, nosso abençoador, aquele que nos ajuda, aquele que nos livra do mal, aquele que perdoa os nossos pecados. Nós temos que entender que nós temos que tê-los também como nosso Senhor, o nosso guia, o nosso dono, aquele que rege e que governa as nossas vidas. E como é bom termos Jesus como Senhor, porque quando somos servos dele, temos segurança, temos paz, temos alegria, porque ele é o nosso Senhor, porque ele é aquele que nos conduz pelo seu caminho e não nos deixa errar. Quem é o Senhor, quem é o Senhor, quem ocupa o teu coração, será o dinheiro, as conquistas, as posses ou será que é Jesus? Convide Jesus para ser o teu Senhor. Essa oportunidade é inigualável. Quem sabe você, que está nos ouvindo, já aceitou a Jesus como seu Salvador, mas você pode agora, mais uma vez, reconhecê-lo como Senhor de toda a tua vida. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, nós os colocamos diante da tua presença para adorá-lo e para reconhecer a sua soberania sobre as nossas vidas. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos rege, é o Senhor que nos governa, que possamos tê-lo como o nosso amigo, como o nosso Salvador, como o nosso abençoador. Mas principalmente, que possamos tê-lo como o nosso Senhor, reinando em nossos corações, nos guiando em toda a verdade, nos conduzindo para o centro da tua vontade. Sabemos que a tua vontade é soberana. A tua vontade, ela é quem governa as nossas vidas. Por isso, Senhor, não deixa que sejamos guiados por nós mesmos. Que no trono dos nossos corações não esteja o eu, mas esteja sim, Jesus Cristo como nosso Senhor. Senhor, abençoa essa casa, este lar que está nos assistindo. Abençoa essa pessoa, onde quer que esteja acompanhando, através do seu smartphone, da sua smart TV, ou através da rádio 107, o aparelho, através da internet, ou do seu carro, Senhor. Que o Senhor possa também visitá-lo, e que ele possa sentir a tua presença, como o Senhor da sua vida. É o nosso pedido a ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jones vai louvar o nome do Senhor. Nesse momento, aproveite para cantar junto também. Aleluia, 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 poderoso é o Senhor nosso Deus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Tu és santo, 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 é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém. Graças a Deus, louvor, ungido e abençoado. Como é bom nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor. E nesse clima de adoração, eu gostaria de apresentar os nossos convidados dessa noite. Está conosco, pastor Ricardo Adir dos Santos, que é o nosso segundo coordenador do Discipulado para o Brasil. E também, pastor Marco Aurélio Bittencourt, que é o terceiro coordenador, dois grandes homens de Deus que têm se dedicado na área do Discipulado, discipulando vidas, cuidando de pessoas e também ministrando nesse Brasil e fora do Brasil, acerca deste lindo ministério que é o Discipulado. E para nós é um privilégio muito grande tê-los aqui conosco, meus companheiros. E vocês vão ter toda a liberdade agora para falar sobre esse tema tão importante, que é sobre o Senhorio do Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa guiá-los nessa conversa, nesse bate-papo. E eu quero também reforçar aqui a participação dos nossos amados irmãos e irmãs, através da live. Então, mande o seu comentário lá no Facebook, compartilhe. E também no YouTube, compartilhe através do WhatsApp, do Twitter, das redes sociais. Nos ajude a divulgar essa live que vai ser muito importante, esse bate-papo acerca do nosso material também, a lição bíblica, conhecendo o amor de Deus. E nós temos esse material maravilhoso, nossa lição, conhecendo o amor de Deus, que está disponível a todas as pessoas que quiserem. A gente pode estar enviando uma amostra para você, para você poder conhecer o material, acompanhar, estudar. Inclusive, muitas igrejas no Brasil vão estar utilizando no próximo trimestre, que nós não teremos lições da CPAD na Escola Dominical. Estarão usando essa lição para a classe de adultos, de jovens, um material extraordinário. E eu quero deixar aqui como uma sugestão para você, entre em contato conosco, através dos canais do Discipulado para o Brasil. E peça o seu material, estaremos enviando para você, para que você possa conhecer um pouco mais deste amor, que é tão maravilhoso, é revelado nas Sagradas Escrituras. E aqui explicado de uma maneira muito simples, na lição conhecendo o amor de Deus. Eu incentivo também você a participar do sorteio. Nós, hoje à tarde, sorteamos, então, a camiseta Conhecendo o Amor de Deus, ou Posso Orar por Você, da live Conhecendo o Amor de Deus. E nós divulgamos nas redes sociais do Discipulado para o Brasil. E no final dessa live, você está mencionando aqui a ganhadora dessa camiseta. Mas, se você compartilhar essa live e marcar três pessoas nos comentários, nós vamos colocar o seu nome para sortear, então, na próxima semana, essa camiseta Posso Orar por Você. Com certeza, um presente lindo e maravilhoso para você evangelizar, para você ganhar vidas para o reino de Deus. Então, com toda a liberdade, nossos convidados estarão, nesse momento, falando sobre o tema Jesus Cristo, o Senhor. A paz do Senhor, Pastor Ricardo. A paz do Senhor, Pastor Juari. A paz do Senhor a todos os queridos irmãos e amigos que estão acompanhando esta live, Conhecendo o Amor de Deus. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui, nesta live, Conhecendo o Amor de Deus pela segunda vez. E expressar aqui a nossa alegria e satisfação. Também louvar a Deus pela vida do nosso Pastor Presidente, Pastor Sérgio Melfió, que tem nos dado o apoio e a oportunidade. Também ao nosso Vice-Presidente, Pastor Eliseu Melfió. E um prazer estar aqui com o nosso Coordenador-Geral Disciplado para o Brasil, Pastor Juari José Carlesso, um homem apaixonado por almas. E ao lado do meu amigo, Pastor Marco Aurélio, que também é um dos coordenadores aqui do Disciplado. Amados irmãos, hoje nós vamos estar, então, como já fez a introdução, nosso Coordenador, Pastor Juari, sobre a lição de número 6 da revista Conhecendo o Amor de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Desde que Jesus passou pelas terras da Palestina, este lugar nunca mais foi o mesmo desde que Jesus nasceu lá. E é inegável para todo o mundo ocidental e até para muita gente do mundo oriental de que Jesus foi um grande personagem da história. Mas quando o assunto é a divindade de Jesus, algumas pessoas, elas não aceitam, elas rejeitam, acham até uma loucura. considerar a divindade de Jesus. Quando nós olhamos para as outras religiões, nós vamos ver que o reconhecimento da divindade, eu vou usar aqui o exemplo do budismo, depois de muitos séculos que Buda morreu, que a religião budista foi reconhecer a divindade de Buda. Mas quando nós falamos de Jesus Cristo, é a única, a singularidade na história de os próprios seguidores, os seus discípulos, reconhecerem a sua divindade quando ele ainda estava junto com eles. e isso é singular na religião. Mas o tema Jesus Cristo é o Senhor, nós queremos trazer para dentro da Bíblia Sagrada. E eu quero então agora, neste momento, perguntar para o meu companheiro, o pastor Marco Aurélio Bintecurti. Jesus Cristo é o Senhor? Amém, querido. A paz do Senhor, pastor Ricardo. Uma boa noite na paz do Senhor para todos que estão acompanhando essa live. É um prazer estar aqui também. Que tema importante, né? Falando acerca de Jesus Cristo, o Senhor. Eu sempre gosto de comentar que essa lição, ela tem um propósito, um objetivo. O objetivo é de que o novo convertido, ele venha reconhecer a divindade de Jesus Cristo e o propósito da encarnação do Filho de Deus. O discipulador, aquele que está cuidando do novo convertido, que está ajudando o novo convertido, dá os primeiros passos na fé. Quando ele chega nesse estudo número 6, é um estudo muito importante. E quando eu estou lecionando com o novo convertido, quando estou discipulando, eu gosto, pastor Ricardo, de fazer a introdução Então, voltando lá no Velho Testamento, lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías, o profeta que é conhecido como profeta messiânico, nós não encontramos nenhum profeta antes do nascimento de Jesus que anunciou tão bem a Jesus Cristo com tanta riqueza de detalhes como o profeta Isaías. E Isaías 9, 6, quando ele fala, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o principado estava sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele já mostra todos os atributos de Jesus Cristo há cerca de 400 anos antes. E eu costumo comentar que a gente fala acerca de Jesus comentando aqui o profeta Isaías e depois a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36, que após a descida do Espírito Santo, após o dia de Pentecostes, quando muitos judeus, eles não entenderam exatamente o que aconteceu, o apóstolo Pedro, ele dá um discurso. A palavra do Senhor diz aqui em Pedro 2, 14, que Pedro, porém, pondo-se em pé, com os onze, levantou e vos disse-lhes, varões judeus e todos os que habitarem em Jerusalém. Ou seja, foi um discurso amplo. E nessa amplitude desse discurso, ele conclui lá no versículo 36 de Atos dos Apóstolos 2, quando ele diz assim, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Glória a Deus. Interessante, pastor Marco Aurélio, que os profetas falaram acerca de Jesus, acerca da sua divindade, mas quando Jesus, ele aparece e ele inicia o seu ministério, até então, nem os seus irmãos acreditavam na sua divindade. Mas o interessante é que quando ele se apresenta, chamando os discípulos para segui-lo, por exemplo, quando Jesus, ele se apresenta para Simão e André. E ele diz para os dois que a partir daquele dia, eles não seriam mais pescadores de peixe, mas eles seriam pescadores de homem. A Bíblia diz que eles, largando as redes, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles não apresentaram nenhuma ressalva. e isso mostra para nós como a autoridade de Jesus, ela se manifestava a ponto de aqueles homens não questionarem o chamado de Jesus, deixarem tudo para trás e segui-lo. Aqui nós vemos o senhorio de Cristo se manifestando pela autoridade no convite, não se questionou e seguiram a Jesus. Quando a gente olha também para Zaqueu, Zaqueu era uma pessoa que tinha dinheiro, era uma pessoa conhecida no meio da sociedade, mas ele desejou conhecer Jesus. Ele se humilha, ele se humilhou, ele sobe numa árvore para ver Jesus. E quando Jesus ia passando, a Bíblia diz que Jesus olhando para cima disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que ele desceu, ele obedeceu ao comando de Jesus no primeiro contato com Jesus e a gente começa a perceber como essas pessoas viam autoridade em Jesus e seguiam sem ressalvas, sem apresentar nenhuma resistência, seguiam ao chamado de Jesus. E aqueles também que não aceitavam ou apresentavam alguma ressalva, não seguiam. Quando Jesus convida o jovem rico, ele apresenta uma ressalva, ele apresenta uma justificativa que não poderia seguir a Jesus de imediato e ficou para trás. O Senhorio de Jesus, ele não deixa para nós nenhuma alternativa que não seja se submeter à autoridade do seu Senhorio e segui-lo. Ele é maravilhoso, o nosso Senhor. E é interessante que quando a gente o reconhece como Senhor, e como o Senhor disse com muita propriedade, o Senhorio, a autoridade de Jesus Cristo, né, pastor Ricardo, a gente nos remete aí na questão do reinado, né, porque Jesus, ele foi Senhor dos senhores e lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 15, nós encontramos que foi Senhor dos senhores e Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, o reinado, então quem que reina? Quem reina exatamente no reino de Deus, né, que é um reino que não é o reino dos homens, mas é um reino, é um reino de Deus, né, e é interessante que às vezes muitos têm dificuldade de entender acerca do reino de Deus, até porque para nós, né, há uma certa diferença porque nós não vivemos numa monarquia, né, nós não temos, por exemplo, no Brasil a figura de um rei, né, nós temos, nós vivemos numa república democrática, né, ou seja, nós temos uma figura de um presidente que é eleito pelo povo, né, e a questão do reinado, de ser o rei dos reis e senhor dos senhores, nos traz a necessidade de entender exatamente os elementos de um reino de Deus, né, quais são os elementos de um reino? Um reino, ele é composto por um território, né, eu costumo falar que a minha casa é o reino de Deus, porque eu declaro que aquele lugar é o lugar onde quem reina é o rei dos reis e o senhor dos senhores, então Jesus é o rei da minha casa, eu gosto de falar também que todo reino, ele tem leis, qual que é a nossa lei? É a palavra de Deus, né, e todo reino, ele tem também outro personagem, outro elemento, que são os súditos, e no caso somos nós, né, nós somos súditos na posição de servos, ou seja, nós estamos a serviço do senhor, por isso nós vemos que Jesus é o senhor dos senhores, o rei dos reis. Glória a Deus. E falando do reinado de Jesus, amados irmãos que estão nos assistindo, Jesus, ele vem e apresenta o seu reino, um reino espiritual, então quando ele convida os seus discípulos para segui-lo, quando ele nos convida, ele espera de nós uma submissão, uma aceitação sem reservas, e falando de reinado, como o pastor Marco Aurélio falou, realmente nós não temos uma ideia muito clara sobre reinado, porque não vivemos nesse tipo de governo, mas eu quero aqui fazer um, usar um exemplo de, eu vi um documentário quando o Wilson Churchill, o primeiro ministro da Inglaterra, quando ele iria ser apresentado para o povo britânico para ser o primeiro ministro, antes ele precisou se apresentar para o rei da Inglaterra, e quando ele vai se apresentar na presença do rei, ele o reverencia, ele beija a sua mão e quando termina ali a conversa e o rei o nomeia como ministro numa conversa entre os dois, ao sair da presença do rei, ele sai de frente para o rei, andando de costas até que a visão do rei não o estivesse mais diante dele para ele então virar as costas. Isso mostra que num reinado a figura do rei ela é uma figura de autoridade e até o primeiro ministro precisa se sujeitar ou seja uma liderança dentro desse reino por maior que esteja o seu grau ela precisa se submeter no reino espiritual no reino de Cristo quando ele nos chama para nós segui-lo e nós entrar no seu reino quando nós cremos na sua palavra e aceitamos o seu chamado o Espírito Santo que vem nos convencer a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado da justiça e do juízo então quando o Espírito Santo ele vem clarear para nós a verdade do Evangelho e nós aceitamos o convite do Senhor Jesus o rei dos reis ele espera de nós uma aceitação sem reservas por isso ele diz na sua palavra se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo é preciso haver uma negação de si mesmo tome a sua cruz de cada dia e siga-me então quando você recebe o convite de Jesus ele sendo o Senhor ele espera de você uma obediência sem ressalvas o Senhor Jesus nessa noite está convidando você para entregar a sua vida a ele sem reservas ele não é só rei ele é rei dos reis e senhor dos senhores que benção pastor dando sequência aqui algo que a gente pode nós podemos abordar é a questão da autoridade de Jesus Cristo e nos milagres que ele executou em todo seu ministério a gente vai ver que a palavra de Deus apresenta diversos milagres de Jesus e na realidade Jesus continua fazendo milagre até hoje então quando nós olhamos para esses milagres a gente percebe que ele executava os milagres ele praticava falava e praticava as ações que somente Deus poderia fazer falar e praticar mas justamente para mostrar autoridade porque Jesus não veio para fazer os milagres Jesus veio para salvar a humanidade mas ele praticava os milagres e continua praticando até hoje para mostrar o poder o poder e a autoridade e eu lembro de uma passagem que deixa muito claro isso quando aqueles quatro homens descem o paralítico pela pela cama quando eles destelham a casa e desce o paralítico e Jesus olha para aquele paralítico e Jesus diz as seguintes palavras perdoados estão os teus pecados e os fariseus que estavam ali eles disseram quem é esse murmurando entre si eles disseram quem é esse que tem poder para perdoar pecados e Jesus então encurrala eles e diz assim por que vocês estão razoando nos nossos pensamentos sobre o perdão dos pecados se há poder para perdoar pecados Jesus diz o que é mais fácil então dizer perdoados estão os teus pecados ou levanta da tua cama e anda e o homem se levantou e andou Jesus estava dizendo ali porque eles tinham uma crença de que o estado daquele homem naquela cama paralítico era resultado do pecado ou dele ou dos pais e Jesus diz para aquele homem perdoados estão os teus pecados e eles murmuram duvidando da autoridade de Jesus em perdoar pecados e aí então Jesus diz o que é mais fácil perdoados dizer perdoados estão os teus pecados ou dizer levanta-te e anda e o homem levantou e andou e os fariseus não puderam mais questionar a autoridade de Jesus porque a crença deles que o resultado daquela paralisia era o pecado do homem e agora ele já estava andando então não havia mais pecado e aqui fica uma prova muito muito grande de que Jesus apresenta a sua divindade o seu senhorio perdoando curando e operando milagres mesmo porque né pastor Ricardo os judeus em todo o antigo testamento a experiência que eles tinham em relação a de como eles pediam perdão dos seus pecados era uma forma totalmente diferente era o sacrifício de animais e nós sabemos que Jesus foi sacrificado e todos os nossos pecados são perdoados pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz do calvário onde teu sangue foi derramado e todos os nossos pecados são perdoados então eles tiveram dificuldade justamente porque esse período de transição de aceitar Jesus como senhor e salvador e como perdoador dos seus pecados seguindo aqui adiante pastor nós podemos comentar também outra declaração muito forte que confirma o senhorio de Cristo e a afirmação de que ele é o senhor e Deus está em João 8 58 quando diz ali e lhes afirmos que antes de Abraão nascer eu sou glória a Deus interessante que quando Jesus ele fez essa afirmação quem estava ouvindo ele eram pessoas que tinham uma religião em que se adorava o único Deus que era religião judaica eles não aceitavam que alguém pudesse reivindicar uma divindade e quando Jesus falou essas palavras os seus discípulos não o rechaçaram eles aceitaram e isso é uma prova cabal da divindade de Jesus os próprios discípulos eles creram na divindade de Jesus e eles não rechaçaram quando Jesus ele apresenta a sua divindade nessa passagem quando ele diz que antes de Abraão existir ou seja antes de Abraão nascer ele já era ele já existia isso por isso que a Bíblia é maravilhosa porque a gente vê como ela se completa tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento porque se a gente for ler lá em Êxodo capítulo 3 versículo 14 a gente vai ver Deus dizendo isso para Abraão com as mesmas frases dizendo e disse Deus perdão a Moisés e disse Deus a Moisés eu sou o que sou que tremendo meu querido amigo ouvinte meu querido amigo irmão e você que está nos assistindo por essa live da Iádio do programa Conhecendo o Amor de Deus a live Conhecendo o Amor de Deus e você também que está nos acompanhando pela Rádio 107 eu quero dizer para você que o Senhor Jesus no Novo Testamento nós vamos ver 300 passagens apresentando Jesus como Senhor e 3 passagens apresentando Jesus como Salvador e aí a pergunta será que por ter apenas 3 passagens falando sobre Jesus como Salvador não há importância de se falar de Jesus como Salvador não isso não tira a importância de Jesus Cristo como Salvador mas porque a ênfase 300 vezes apresentando Jesus como Senhor é porque quando Jesus nos convida a segui-lo quando Jesus nos convida a aceitá-lo porque Paulo diz que se com a tua boca que se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor será salvo Jesus Cristo é o Senhor por que Senhor? porque nós precisamos aceitar a Ele sem reservas ter a Ele como Senhor da nossa vida e quando Ele nos convida a segui-lo Ele está nos convidando para fazer parte do seu reino e o seu reino é um reino espiritual quando você aceita esse convite esse convite te leva para uma esperança de vida eterna Ele diz lá em João no capítulo 14 não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu Pai há muitas moradas se não fosse assim eu não vou lhes teria dito eu vou preparar lugar e se eu for eu vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também Jesus Ele tem um reino e Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Ele te dá a oportunidade como já me deu a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida hoje é uma oportunidade ímpar de você entregar a tua vida a esse Senhor maravilhoso glorioso chamado Jesus Cristo de Nazaré glória a Deus nós queremos neste momento fazer uma oração pela sua vida você que está acompanhando desta live eu creio que o Espírito Santo está tocando no teu coração e nós queremos orar por você nós queremos apresentar a tua vida ao Senhor Jesus então neste momento aonde quer que você esteja coloca a mão no seu coração agora onde você está e nós vamos orar por você se você crê que Jesus Cristo ele é Senhor e você deseja entregar a sua vida a ele você agora confesse os seus pecados a ele e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida amado Deus eterno Pai eu quero Senhor neste momento apresentar a ti as vidas Senhor que estão nos acompanhando através desta live e foram tocadas pelo teu Espírito Senhor e perceberam o quão maravilhoso tu és e estão decididas Senhor a te aceitar como o Senhor das suas vidas como o Salvador das suas vidas Senhor Jesus perdoa os seus pecados apaga as suas transgressões purifica essas vidas Senhor com teu sangue precioso e escreve o nome delas no livro da vida para a glória do teu nome Jesus amém graças a Deus louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como é bom queridos amigos irmãos ouvintes nós podemos sentir a presença de Deus através da palavra do Senhor que foi explicada aqui que foi ministrada o seu coração e também através dessa oração e nós vamos encerrar com louvor a Deus mas eu quero aqui lhe agradecer muito obrigado por ter participado dessa live por ter compartilhado tem pessoas de vários lugares do Brasil e até fora do Brasil que estão nos acompanhando que Deus abençoe você que Deus abençoe o seu lar e a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo e tenha certeza ter ele como Senhor é a melhor decisão é a melhor escolha que você pode fazer que Deus possa continuar abençoando a sua semana em nome de Jesus um forte abraço e até a próxima segunda-feira se Deus permitir Maracruz me deste a vida e entregaste tudo a mim vida eterna tu me destes ao morrer por teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial posso entrar confiadamente ante a ti eu te dou graças 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 Senhor graças meu Senhor Jesus graças 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 Senhor graças meu Senhor Jesus graças Jesus graças 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 Legenda Adriana Zanotto